Música Seres celestiais que o fogo inflama Batendo as asas do mal Beleza delegada é mandando forte brilho Como a minha verdadeira paz Em céus foi mandado um caderno Onde em 40 segundos te mando para o inferno Estudando que brinca com entidades Serei desse mundo uma nova divindade Seria alquiler de assassino eu sou o Kira Minha identidade é misteriosa Então desse caso espera desistar Ou ter a sua vida sendo dolorida O poder subiu a minha mente Quem se opor contra mim já está na minha mira Sabe por que olho tanto para o relógio Sabe por que? Porque eu sou o Kira Eu não entendo o lado mau Agora eu brilho como fogo A minha verdade de ser quem sou Sobretudo estampado no meu rosto Meu potencial será usado Para a derrota nunca chega Pelo lado bom ou mal Somos anjos e demônios Onde o amor gerou uma maldição Preço pago por cada reencarnação Como no paraíso Um fruto proibido A ira foi o que me tirou do perigo Ao fim desse enigma Minha verdade de ser quem sou Sobretudo estampado no meu rosto Meu potencial será usado para a derrota nunca chegar Pelo lado bom ou mal somos anjos e demônios Seres celestiais que o fogo inflama Batendo as asas do ou não Beleza delicada emanando forte brilho Como a minha verdadeira paz Por um ato cometido da traição Nasceu um ódio pelo meu irmão Você me fez virar seu inimigo Tudo isso poderia ter contido Toda essa força monstruosa e devastadora Serve para matar o maldito Meliodas A escuridão trancada por baixo da terra Criaremos uma nova era Escura a natureza de ser quem sou Foi tudo o que restou Por ter cometido uma traição Merecendo perfurar seu coração Eu não entendo o lado mal Agora eu brilho como fogo A minha verdade de ser quem sou Sobretudo estampado no meu rosto Meu potencial será usado para a derrota nunca chegar Pelo lado bom ou mal somos anjos e demônios Seres celestiais que o fogo inflama Batendo as asas do mal Minha beleza delicada emana no forte brilho Como a minha verdadeira paz Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri